Ao longo da nossa viagem pela química, abordámos as interações entre moléculas. Vimos como as moléculas de metal se atraem, graças ao mar de eletrões e as moléculas de água. Mas acho que é importante conversar sobre todos os diferentes tipos de interação molecular em geral e sobre as implicações disso para os pontos de ebulição e difusão de uma substância. Vou começar pelas mais fracas. Imaginem que temos montes de hélio. O hélio... Vou desenhar átomos de hélio. Olhemos para a tabela periódica. O que vou fazer com o hélio, podia fazer com qualquer gás raro. A questão é que os gases raros são felizes. A sua orbital exterior está preenchida. Vejamos. Neonélio... Deixem-me usar o neono porque tem oito eletrões na sua orbital exterior. Podemos escrever neono assim. Vejam. Está totalmente feliz, completamente satisfeito consigo mesmo. Neono. E assim, num mundo em que está totalmente satisfeito, não há nenhuma razão óbvia para que não esteja. Por agora. Já vou abordar a razão porque devia estar. Se estes eletrões estiverem distribuídos uniformemente em torno destes átomos, serão átomos totalmente neutros. Não querem ligar-se entre si, nem fazer mais nada. Flutuam livremente. Não há motivo para que sejam atraídos uns pelos outros ou que não estejam atraídos uns pelos outros. Contudo, o neono tem um estado líquido se estiver suficientemente frio. O facto de ter um estado líquido significa que tem de subsistir alguma força. Alguma força que faz com que os átomos de neono se atraiam entre si. Tem de haver alguma força. Só que quando está a uma temperatura muito baixa, pois, na maior parte das vezes, não existem forças a atrair átomos. Por isso é um gás em quase todas as temperaturas. Mas se a temperatura for muito baixa, pode haver uma força muito fraca que faz com que os átomos de neono se liguem, se comecem a atrair uns aos outros. E essa força vem de uma realidade que já falámos. Os eletrões não estão numa órbita fixa e uniforme à volta das coisas. São probabilísticos. Se imaginarmos, vejamos. O neón. Em vez de desenhar os eletrões de valência tão direitinhos, posso desenhá-los como se fossem uma nuvem de probabilidade. A configuração atómica do neón é 1s2 e a orbital exterior é 2s2 2p6. O seu eletrão de energia mais alta tem a camada 2s. A 1s está dentro dessa. E também as orbitais p. As orbitais p têm este aspecto, em diferentes dimensões. Isso não é relevante. Depois temos outro átomo de neón. Estou a desenhar apenas a distribuição de probabilidade. Não, não estou a tentar desenhar um coelho. Acho que já perceberam a ideia. Se quiserem saber mais sobre isto, vejam os vídeos sobre a configuração eletrónica. A ideia por trás destas distribuições de probabilidade é que os eletrões podem estar em qualquer sítio. Num momento podem estar todos aqui. Noutro momento podem estar todos aqui. O mesmo acontece com este átomo de neón. E se pensarmos bem, em todas as configurações possíveis, imaginemos que temos estes dois átomos de neón. A probabilidade de se distribuírem de uma forma completamente uniforme é muito baixa. É muito mais provável. Há muito mais cenários em que a distribuição dos eletrões é um bocado desequilibrada num ou no outro átomo de neón. Este átomo de neón, temporariamente, tem oito eletrões de valência. Podem estar distribuídos assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Qual é o aspecto deste átomo de neón? Temporariamente, tem uma ligeira carga nesta direção. Parece que este lado é mais negativo do que este e este é mais positivo do que este. Do mesmo modo, se nesse mesmo momento tivermos outro átomo de neón com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, com a mesma, ou melhor, vou fazer de maneira diferente. Suponhamos que este átomo de neón é assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui vou usar uma cor escura, porque a força é muito fraca, temporariamente, naquele momento único. Isto é negativo e isto positivo. Este lado será negativo e este lado será positivo. Haverá um bocadinho de atração, naquele instante muito curto, entre estes dois átomos de neón. Acabará por desaparecer, porque os eletrões acabarão por se reconfigurar. Mas o que é importante é que em quase nenhum momento os eletrões do neón se distribuem uniformemente. Desde que vá haver sempre esta distribuição aleatória, haverá sempre um ligeiro, não quer dizer comportamento polar, porque a expressão é demasiado forte, mas haverá sempre uma carga extra num ou no outro lado do átomo. E isso permitirá que seja atraído pelas cargas opostas de outras moléculas igualmente desequilibradas. E esta é uma força muito, muito fraca. Chama-se força de dispersão de London. Acho que quem inventou foi o Fritz London, que não era britânico, era um americano, mas nasceu na Alemanha. Força de dispersão de London. E é a mais fraca das forças de Van der Waals. Van der Waals. Não devo estar a pronunciar o nome corretamente, mas vocês percebem. E as forças Van der Waals representam a classe das forças intermoleculares. Neste caso, neón, a molécula, é um átomo. É uma molécula de um só átomo, acho que podemos chamar-lhe assim. As forças Van der Waals representam a classe de todas as forças intermoleculares que não são ligações covalentes nem ligações iónicas, como existem no sol. Daqui a nada já falamos sobre isso. As forças de dispersão de London são as mais fracas de todas. Assim, o neón e todos estes gases raros sofrem as forças de dispersão de London, que são as mais fracas de todas as forças intermoleculares. Por isso, precisam de muito pouca energia para passarem ao estado gasoso. A temperaturas muito baixas, os gases raros passam para o estado gasoso, por isso é que são chamados gases, para começar. São os que é mais provável que se comportem como gases ideais, uma vez que a atração entre eles é muito, muito reduzida. Muito bem. O que acontece em situações em que temos moléculas cuja atração é mais forte, que são mais polares? Imaginem que temos cloreto de hidrogênio. No caso do hidrogênio, não é muito claro se quer manter ou não o eletrão. Já o cloro quer manter os eletrões. O cloro é bastante eletronegativo. Mas é menos eletronegativo do que estes aqui, que são super ultragulosos por eletrões. O nitrogênio, o oxigênio e o flúor. Mas o cloro também é bastante no eletronegativo. Se tivermos cloreto de hidrogênio, temos o átomo de cloro aqui, que tem sete eletrões. E partilha um eletrão com o hidrogênio. Partilha um eletrão com o hidrogênio. Vou fazer assim. Como é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio, os eletrões passam muito mais tempo deste lado. Acabamos por ter uma carga parcial negativa deste lado, onde está o atrator de eletrões e uma carga parcial positiva. Isto é muito parecido com as ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio, na verdade, são uma classe deste tipo de ligações, a que se dá o nome de ligação polar, ou a interação dipol-dipol. Se tiver um átomo de cloro e assim, e outro átomo de cloro, o outro átomo de cloro tem este aspecto. Temos outro átomo de cloro. Vou copiar e colar. E haverá esta interação, esta atração entre eles. Haverá esta atração entre estes dois átomos de cloro. Desculpem, entre estas duas moléculas de cloreto de hidrogênio. E o lado positivo, o polo positivo deste dipol, que é o lado do hidrogênio, porque os eletrões, como que o abandonaram, será atraído para o lado do cloro das outras moléculas. E como esta força de Van der Waals, esta interação dipol-dipol, é mais forte que a força de dispersão de London? Só para clarificar, as forças de dispersão de London ocorrem em todas as interações moleculares. É só que é muito fraca quando comparada com praticamente qualquer outra. Só se torna relevante quando se fala de coisas como os gases raros. Mesmo aqui não deixam de ser forças de dispersão de London, quando a distribuição dos eletrões é num ou noutro sentido durante o instante. Mas esta interação dipol-dipol é muito mais forte. E porque é muito mais forte, o cloreto de hidrogênio precisará de mais energia para passar para o estado líquido ou ainda mais para o estado gasoso do que, sei lá, uma amostra de hélio gasoso, por exemplo. Quando este é ainda mais eletronegativo, quando se tem nitrogênio, oxogênio ou flúor, podemos ter um caso especial de interações dipol-dipol, que é a ligação de hidrogênio. Na verdade, é a mesma coisa. Se tivermos fluoreto de hidrogênio, várias moléculas de fluoreto de hidrogênio espalhadas por aqui... Fluoreto de hidrogênio. Vou escrever fluoreto de hidrogênio aqui. O flúor é ultra-eletronegativo. O flúor é um dos três átomos mais eletronegativos da tabela periódica. Assim, esta parte praticamente atrai todos os eletrões. Este é um caso superforte da interação dipol-dipol. Aqui, todos os eletrões estarão acumulados em torno do lado flúor. Portanto, terá uma carga positiva parcial e uma carga negativa parcial. Carga parcial positiva, carga parcial negativa, carga parcial positiva, carga parcial negativa. E por aí fora. Então, teremos esta interação dipol-dipol, mas é uma interação dipol-dipol muito forte. Por isso chama-se-lhe ligação de hidrogênio. Porque tem hidrogênio e um átomo muito eletronegativo. Os átomos eletronegativos praticamente atraem por completo o único eletrão do hidrogênio. Então, este hidrogênio terá apenas o protão aqui, pelo que terá uma carga bastante positiva e será muito atraído pelo lado negativo das moléculas. Mas o hidrogênio... Tudo isto são forças de Van der Waals. Das forças de Van der Waals, a mais fraca é a dispersão de London. Depois, se tivermos uma molécula com um átomo mais eletronegativo, começaremos a ter uma interação dipol-dipol em que um lado da molécula se torna polar. Temos a interação entre os polos negativo e positivo da molécula. Daí, chamar-se interação dipol-dipol. E um tipo de ligação ainda mais forte é a ligação de hidrogênio. Porque o átomo super-eletronegativo essencialmente arranca os eletrões do hidrogênio. Quase lhes arranca. Continuam partilhados, mas estão todos naquele lado da molécula. E como a ligação entre as moléculas é ainda mais forte, elas terão um ponto de ebulição ainda mais alto. Primeiro vem a dispersão de London. Depois, a interação dipol-dipol, ou ligações polares. E, por fim, as ligações de hidrogênio. Hidrogênio. São todas as forças de Van der Waals, mas, uma vez que a força das ligações intermoleculares aumenta, o ponto de ebulição sobe. O ponto de ebulição sobe. Porque é preciso cada vez mais energia para separar estas moléculas umas das outras. Bom, já percebi que não tenho muito mais tempo. Mas penso que ficaram aqui com uma boa perspectiva sobre as várias interações intermoleculares que não são covalentes ou iónicas. No próximo vídeo, vou falar sobre algumas estruturas covalentes e iónicas que se podem formar e como influenciam os diferentes pontos de ebulição. E aí E aí E aí Obrigado.